Vamos abrir o nosso dia de palestras então, e para isso eu convido o palestrante, diretor-presidente da cooperativa Frimesa, senhor Elias Zideck. Elias Zideck é engenheiro agrônomo, com especialização em planejamento e gestão de negócios. É presidente da Frimesa desde 2023, com trajetória na SUDECOP Frimesa desde 1978. Coordenou projetos estratégicos e a ampliação da Frimesa. E com a palestra Desafios Atuais da Suínocultura, o palestrante senhor Elias Zideck. Bom, mais uma vez então, bom dia a todos. Agradecer pelo convite de estar aqui, aprendendo com vocês também. A vida é um eterno aprendizado, principalmente num mundo de transformação que nós vivemos. A cada, não vou falar nem uma década, a cada cinco anos, as tecnologias andam muito rápido, se transformam, e nós precisamos nos transformar. Deram um título para falar sobre desafios atuais da suinocultura. Acho que é o que mais temos na cadeia de suinocultura. A gente vive de desafios. Está na memória, de curto prazo, a questão da China, com o problema sanitário que eles tiveram lá. Provocaram uma virada espetacular em termos de carne, não só de suínos no mundo inteiro. Foram dois anos de, três anos quase de demanda de tudo que é tipo de carnes, especialmente suínas. E nós vivemos um boom naquela 2019, 2020. Mas a China, todos falávamos que levaria cinco, seis anos para recuperar. E eles fizeram isso em dois, três anos. E com isso, aquele boom se foi. Depois veio a pandemia também. Nós pensávamos que teríamos grandes problemas. E talvez não foi tanto quanto se esperava. Houve um certo equilíbrio de oferta e demanda e conseguiu-se superar. Depois, já em 2023, final de 2022, o 2023 inteiro, foi um ano complicado. Tivemos já a China entrando com produção. E no mundo, a oferta e demanda se equalizando. E aí, com os preços dos insumos, principalmente a ração, elevados, nós tivemos grande problema de viabilidade em suinocultura. E a queda dos cereais, dos grãos, possibilitou que a gente respirasse um pouco, mas os preços caíram em torno de mil dólares a tonelada na exportação e no mercado interno. Para os senhores terem uma ideia, nós vendemos, Marcelo, em 2023, em torno de 5% mais barato que 2022, no mercado interno. E 2023, de novo, 2% mais barato do que 2022. Então, quando há achatamento de preço na ponta, toda cadeia produtiva sofre. Mesmo com o sacrifício do pessoal do grão, a situação não é fácil para equilibrar. Então, imagina os desafios que isso tudo nos traz. Eu dividi em três blocos aqui, para falar... Primeiro, sobre a produção, nós vamos falar sobre a produção, sobre a indústria e sobre o mercado. Qual é a nossa visão de desafios? Na produção, eu vou falar aqui do sentimento do dia a dia, daquilo que está doendo no nosso bolso e na nossa atividade no dia a dia. A questão sanitária, ela é um problema contínuo, mas em 2023 e agora em 2024, voltou a ser um problema muito sério. que é a sanidade se mede, no final, pelo nível de condenações dentro dos frigoríficos. Se nós pegarmos as estatísticas, subiram muito as condenações. Você imagina que em torno de 3,5% a 5,5% dos animais serem descartados, ou o que a gente chama que vai para a graxaria. Imagina isso. Nem é o lucro do frigorífico e muitas vezes não é o lucro do produtor. Então, olha o peso da sanidade dentro da cadeia produtiva. E no nosso entendimento, a questão de biossegurança é essencial. A proteção da propriedade para entradas de elementos estranhos de fora, seja de animais, seja de pessoas, de eventos que acontecem na propriedade. Eu me lembro, há uns 5 anos, eu estava nos Estados Unidos visitando o produtor e o técnico falou que mais ou menos 200 eventos por mês aconteciam na propriedade dele. Aí eu falei, mas não é possível. Aí ele começou a citar todos os técnicos, vendedores, representantes, enfim, necessidade de retiradas, necessidade de entradas na propriedade. Então, imagina se em cada evento desse está levando um agente contaminante. Então, às vezes a gente é meio resistente a proteger a propriedade, mas é essencial. É preventivo. Isso que é duro, que a gente não enxerga. Por isso que, às vezes, não acredita muito. O ambiente, a questão ambiental de convivência, nas instalações, ela pode acelerar ou evitar ou retardar a gravidade de doenças. Por isso que a prevenção, em todos os sentidos, seja ela biológica, de biosegurança, seja ela através de vacinas, seja ela de vários eventos, de proteger a propriedade, tudo isso é prevenção. Sempre o tratamento tópico, o tratamento final, ele é mais caro e mais complicado. E é preciso ter muito cuidado com tudo isso dentro da propriedade. Depois que o animal saiu de lá com problema, não corrigir mais. Não tem como, dentro do frigorífico, você consertar problemas sanitários por questão de legislação e segurança dos alimentos. Temos uma responsabilidade muito grande com o consumidor. As doenças que mais estão aparecendo lá dentro dos frigoríficos, hoje, na nossa região, o Seneca vírus, ele tem uns três anos que voltou com insistência e está demorando a diminuir. E Seneca vírus, por se tratar de um vírus, não adianta uma integradora ou um produtor resolver sozinho o problema. é preciso uma ação conjunta de uma região geográfica fazer um grande acordo de tratamento, de prevenção para Seneca vírus. Nós acabamos de assinar um convênio com a Embrapa no sentido de fazer um diagnóstico profissional, científico, de quais as medidas que a região oeste, por exemplo, do Paraná, tem que tomar em conjunto para evitar, reduzir a incidência de Seneca vírus. Esse trabalho deve ficar pronto até setembro e nós pretendemos trabalhar muito fortemente com as cooperativas, com os produtores, com as demais integradoras, para a gente tentar fazer uma ação sanitária conjunta em toda a região. Salmonella ainda é um problema, ele diminuiu a incidência, mas ainda aparece em alguns casos lá no final, lá no frigorífico. Vocês sabem aí quais são as prevenções de fazer. Incidência de bactérias, principalmente aqui nas maternidades e nos crechários. e isso leva lá para a fase adulta e leva para dentro do frigorífico. Pneumonias, também, tem épocas que é um problema muito sério. Eu diria que, hoje, o principal fator de condenação dentro do frigorífico é pneumonia, doenças respiratórias. Esse tem sido o grande fator de condenação. Então, é um desafio para a gente resolver. Então, é importante que lá no campo, por isso que esses eventos são muito importantes, aqui nós temos especialistas, empresas que trabalham com questão de saúde animal, e todo aquele conjunto, instalações, bioseguridade, alimentação, é importantíssimo, porque ninguém mais conserta depois que o animal vai para o frigorífico e tem problema. É aquilo que a gente chama dentro da porteira. Só que, hoje, nós temos que combinar entre os vários produtores, a região, e aí, eu acho que começa a entrar o setor público para nos ajudar, a DAPAR, Secretaria da Agricultura, Secretarias Municipais, para que a gente consiga ter uma região protegida das principais incidências de sanidade. O grande patrimônio de uma propriedade não é o apossilga mais bonita, que mais investiu, isso aí não vale nada se tiver problemas de sanidade. Se sair de lá com sanidade, sem sanidade, não valeu, aquela propriedade não vale nada. Então, o maior patrimônio que o produtor rural tem é a sanidade na sua propriedade. Por isso que eu destaquei, em primeiro plano, a questão de sanidade. indústria, é que o senhor já conhece, a Freemesa construiu, junto com as cooperativas filiadas e produtores, uma grande planta frigorífica, com uma visão de futuro, ela está localizada em Assis, Chateaubriand. Hoje, a base dela já é para 15 mil suínos por dia. O que nós precisamos lá na frente para ampliar para a segunda fase é linhas de máquinas e equipamentos. Mas a parte civil e infraestrutura já está concluída para 15 mil suínos por dia. Hoje, está batendo 5 mil cabeças e devemos chegar no final do ano em torno de 6 mil, 6 mil e 200 cabeças e até o fim do ano que vem está previsto 7 mil e 500 cabeças por dia naquela unidade, que é o planejamento da primeira fase. A segunda fase, hoje, é muito difícil de prever. Vai depender da economia, basicamente, da inflação, do poder aquisitivo, do mercado interno, vai depender da eleição do próximo presidente, porque, possivelmente, o presidente terá planos econômicos. Hoje, com o juro no nível que está, é muito difícil de investir na propriedade e muito menos na indústria também, para complementar o que está faltando. Então, nós estamos em stand-by, aguardando, pelo menos, até final de 2026, para, então, estabelecer, retomar o cronograma, porque a cadeia produtiva é longa, é preciso ter investimento em fábrica de rações, em maternidades, crexários, produção de leitões, investimentos em terminação, e não se pode ser irresponsável de motivar, sabendo ou não tendo segurança, que lá na frente tem mercado, tem comércio, é a tal da oferta e demanda, a gente tem que ser responsável com isso no país. Então, essa planta está projetada para chegar aos 7.500 no ano que vem. Bom, quais os desafios da indústria? Condenações, já falei, nós temos grande, grande incidência de condenações, estamos também trabalhando com o Ministério da Agricultura para a Embrapa fazer um trabalho técnico-científico, para ver se essas condenações são justas ou são efetivamente necessárias. Um país que dizem 30 milhões de pessoas passam fome, condenar facilmente uma carcaça também não é justo. Também não é justo levar risco ao consumidor. Mas sempre tem o ponto ideal de equilíbrio nessa decisão. Então a gente está trabalhando junto com a BPA nesse sentido de revisar critérios. Vocês sabem aí que tem também a lei do autocontrole que ela, resumindo, as próprias indústrias farão a inspeção antes e morte e durante o processo e o serviço de inspeção vai passar a fazer amostragem e checagem não animal por animal. Quem vai fazer isso é a própria empresa. Ela vai ser responsável pela sua marca, pelo seu produto lá no final. Mas essa lei do autocontrole já está em discussão que eu me lembro mais de 10 anos e não sai a regulamentação. Dizem que começou a andar outra vez. Estamos aguardando. O peso da carcaça é importante. Eu sei que tem que ser o lado econômico. Quando o custo da alimentação está mais baixo, o peso maior vai deixar uma margem menor, se o ganho de peso for bom, lá para o produtor. Mas existe um mercado, principalmente no exterior, que exige padrões de cortes. então esse suíno ideal hoje para mercado interno e mercado externo está entre 130 e 135 quilos vivo. De novo, isso é o ideal para o frigorífico, para mercado. Não sei se é o ideal para a parte econômica do produtor. Eu acho que hoje é, com um custo de produção menor, também o é para o produtor. Mas para mercado, a gente sempre tem que olhar o que o cliente quer. Esse é o desafio. E o cliente quer hoje um suíno vivo entre 130 e 135 quilos. Hoje, nós temos também a questão da qualidade da carne. Vocês estão vendo aí, de novo, se falar em algum marmoreio, em carne um pouco mais avermelhada. São desejos que são levantados junto ao consumidor. Mas, eu diria que, de um modo geral, a qualidade produzida na nossa região é muito boa. A genética, a nutrição, já estão em um nível bem avançado que atendem. Mas, sempre temos que estar atentos nessa questão de qualidade que o consumidor quer. As legislações no Brasil, aquelas que nós necessitamos demoram. Aquela que nós não queremos sair toda semana, Marcelo. Porque é duro. Uma portaria traz a outra. Uma portaria traz a outra que vem complicando, na verdade. mas temos que estar atentos. Esse é o papel das instituições, seja, no nosso caso, a ABPA, a OCB, a ABCS, são essas entidades que nos representam, que ficam nos defendendo. A questão do autocontrole, eu já falei. Então, os desafios da indústria, acho que a indústria hoje tem alta tecnologia, nessa nossa unidade de Assis, hoje temos só na linha de Abate, tem seis robôs trabalhando, já são robôs que fazem o trabalho. A linha de Desossa também não tem ergonomia, ou seja, o trabalhador não precisa segurar o pernil, ele já vai tipo frango, numa linha, numa nória. Então, facilita o trabalho. Então, o nível de tecnologia dentro da indústria já está bastante avançado. mercado. Talvez aqui, eu acho que os senhores terão uma palestra específica sobre mercado, eu não vou falar aqui em quantidades, em volumes, mas naquilo que a gente está sentindo de problemas com o mercado na prática, no dia a dia. bom, o primeiro problema que nós temos é com habilitações de frigoríficos, para habilitar um frigorífico para exportar para um determinado país. O estado do Paraná, junto com o Rio Grande do Sul e os demais, nós estamos atrasados em relação a Santa Catarina. Santa Catarina fez 12 anos que praticamente atinge hoje, acho que 90% do mercado de carne suína compradora do mundo. Nós do Paraná estamos um pouco mais de 58%, agora já dá para 55% que a gente pode vender. Nos outros países, nós não podemos vender. Por exemplo, quem está comprando muito, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Chile, México, são países que o Rio Grande do Sul já está vendendo há 12 anos e nós não conseguimos. Por quê? a parte legal entre ministérios e embaixadas não concluíram a documentação que é uma burocracia infernal, sabe que todo o país se protege. Então, é uma negociação muito intensa entre países para que isso aconteça. Nós, no Paraná, estamos, recebemos da OIE, o certificado de área livre de febre aftosa sem vacinação há três anos. Em maio, fez três anos. Em três anos, nada aconteceu de efetivo. Para não dizer nada, República Dominicana, que importa 60 mil toneladas, foi o único país que depois de maio entrou. Mas os grandes compradores, nós ainda não temos acesso. O Paraná, não é empresas do Paraná, é questão ilegal do Estado do Paraná, do Ministério da Agricultura, com os países importadores. Então, habilitações é o primeiro problema, primeiro desafio para avançar. O segundo desafio que enfrentamos nós da suinocultura é competição com outras carnes. Você sabe que é carne de preferências, não vou falar de consumo, mas de preferência, carne de boi, carne de frango, carne suína. Qual é a carne de boi? Ela é mais cara. e o Brasil está batendo o recorde de exportação de carne de boi, embora o boi não tenha reagido de preço ainda, porque são poucas empresas exportadoras e dominam o preço no mercado interno. E o suíno é uma, ainda somos a carne mais consumida no mundo, em torno de 110, 112 milhões de toneladas. aqui no Brasil a carne de frango é a mais consumida. Nós estamos hoje com quase 45 quilos de carne de frango consumida no Brasil, em função do acesso, do custo mais barato. e o consumidor tem poder aquisitivo menor, então ele acaba economicamente optando pela carne de frango. Mas a carne suína, que o pessoal da BCS tem trabalhado muito, todas as entidades, nós junto com a BPA, das indústrias, no sentido de mostrar as qualidades da carne suína, com propaganda junto ao consumidor, aproximar mais dos influenciadores de consumo, da classe médica, para retirar aquelas ranços que tinha com relação à carne suína. E isso fez com que nos últimos cinco anos a carne suína já está em torno de 19, nós queremos chegar fim desse ano a 20 quilos per capita no Brasil. Isso é importante. Você imagina se nós conseguissem aumentar um quilo por brasileiro por ano de consumo de carne suína, seriam 210 mil toneladas a mais que ficariam no mercado interno. Nós devemos produzir 5 milhões de toneladas esse ano, então 200 mil toneladas seriam destinadas para o mercado interno. Então esse trabalho é muito importante e essa competição sempre vai existir. Por isso que nós temos que ser eficientes em custo de produção, em sanidade, em vender a nossa carne, vender ao nosso consumidor brasileiro, que é a forma que a gente tem de ocupar espaço e abrir espaço para produzir mais. O terceiro desafio que é o consumo per capita. Aqui é um pouco isso é ligado à economia, o poder aquisitivo do povo brasileiro. A gente está sentindo o ano passado e esse ano que a economia está travada. mesmo nós estando na área de alimentos, a gente sente que há uma retração de consumo. O consumidor ele não tem dinheiro o suficiente para manter uma dieta de proteína mais alta, então ele começa a selecionar. Ele vai para proteínas mais baratas ou proteínas vegetais e a economia tem um peso muito forte no consumo, que é o poder aquisitivo. Para melhorar poder aquisitivo não depende só da gente, depende da economia de um modo geral. E os indicadores da nossa economia são preocupantes, eu não sou economista, mas a gente vive analisando na gestão do dia a dia um estado que bate record, um país que bate record de arrecadação a cada trimestre e não consegue tapar o buraco de gastos que faz todo o trimestre, então a expectativa é muito negativa. Apesar de todos nós estarmos pagando a maior carga tributária da história, ainda não chega, ainda tem déficit nas contas públicas. Então esse é um grande problema que nós precisamos, a sociedade como um todo precisa resolver. Outra questão é proteínas alternativas. Eu sempre gosto de colocar esse assunto. Vocês ouviram, por exemplo, teve a onda do vegetarismo, do veganismo. Nós, na Frimesa, lançamos um hambúrguer vegetal, há uns seis anos atrás, deixamos quatro anos, o ano passado tiramos de linha, porque o consumo não saiu do chão, não viabilizava uma linha de produção, por pequena que era, porque não tinha consumo. Depois, agora estão tendo investimentos altos em proteína celular, ou seja, criar carne em laboratório, e tem muito fanático trabalhando, investindo, muito forte em cima disso, então eles querem criar o porco, a carne de porco em laboratório. Quem sabe daqui a um tempo nós vamos comer um bife criado dentro do laboratório. Aí você pensa assim, puxa, se eu não olhar para isso, eu estou deixando de lado olhar para tecnologia. Do outro lado, eu penso assim, puxa, e as cadeias produtivas atuais. Eu participo de um grupo estadual, onde tem cientistas, pesquisadores, e eu sou o advogado do diabo lá dentro, desse grupo. Eu sempre coloco pimenta para eles. Mas eles têm convicção que a partir de 2050, as carnes de laboratório, seja de boi, de suíno, de frango, de peixe, elas vão ganhar uma participação muito significativa no consumo do brasileiro. Então, fica o alerta. Eu coloco para eles assim, tudo bem, quem vai fazer a reconversão dos negócios do produtor rural? O que vão fazer com o chiqueiro de porco, galinheiro de frango? como é que vai ser a renda nossa lá no campo se essas cadeias produtivas forem substituídas pela biologia, pela química? Eu sou mais da visão de que são nichos. São nichos. No Brasil tem fanático para tudo. Para time de futebol, para política, para religião, e como não vai ter para comida também. Tem os fanáticos que vão querer só comer aquilo, mas eu não acredito que isso vai ser maioria. Primeiro, pelo custo. Duvido que produza uma carne suína por 10 reais o quilo, uma carne de frango por 5, 6 reais o quilo. Duvido que em laboratório vai chegar isso. Pode ser que chegue, mas em primeiro lugar a questão de preço, de custo. Segundo lugar, a questão cultural. Você está comendo um bife de laboratório, sei lá, pode ser que a cabeça mude lá na frente. Mas eu acho que coloquei aqui para a gente não esquecer desse desafio também. Mas eu penso que vai ser nichos, pequena parcela. Talvez, sei lá, exagerando aí, 5% dos brasileiros vão querer partir para isso. Mas é um alerta. E o outro ponto aqui, reforma tributária. Aqui o Marcelo deu uma entrada. Essa questão tributária, vocês viram que esse governo, eu não sou político, eu sou produtor, empresário, administrador de empresa, de alimentos, que observa e tem que ficar atento ao que está acontecendo. Os senhores acompanharam uma discussão há poucos dias atrás sobre desoneração da folha de pagamento. Acompanharam, não é? Frigoríficos, tem grande quantidade de gente. A mão de obra, ela é muito significativa no custo do produto, no custo da empresa. Existe uma opção que foi criada em 2013, que é a empresa, no nosso caso, pagar 20% de imposto sobre a folha de pagamento ou 1,5% sobre o faturamento. Então, você vê o que fica menos custoso para a empresa. Então, assim, uma conta rápida. No mês, 50 milhões de folha de pagamento, 20% é 10 milhões. 10 milhões. 500 milhões de faturamento no mês, 1,5% dá 7 milhões. 3 milhões de diferença no mês. 36 milhões no ano. Essa era a briga que tinha. Nós todos brigando para continuar esse regime, sume. Mas o governo querendo arrecadar mais, brigou, brigou, brigou. Foi para o Congresso, foi para o Supremo, negociaram. Aí, hoje de manhã, nós estávamos conversando, alguém falou assim, não, mas isso está resolvido. Está resolvido uma figa. Eles adiaram por 60 dias e a gente está brigando agora para ter uma solução definitiva. Pelo menos esse ano, mas para o ano que vem vai ser muito difícil. Então, vai aumentar o custo das empresas com a desoneração da Folha. Não bastasse isso, agora, no dia 6, o presidente da República assinou um decreto, uma portaria do Ministério da Fazenda, reduzindo o crédito de PIS e COFINS. Como é que funciona isso? A carga tributária de PIS e COFINS é 9,25% sobre o faturamento. Como isso é para todas as empresas de todos os setores no Brasil, alguns setores do agronegócio, principalmente, lá quando saiu lá atrás essa lei, o governo criou um crédito presumido sobre a entrada de suíno. Por exemplo, a frimeza. Quando vende por 10 reais, por exemplo, eu tenho que pagar 9%, quase 1 real, de PIS e COFINS. Aí ele permite que eu me acredite pela entrada de suíno, 4,55%. Se um suíno é 6 reais o quilo, então eu vou me acreditar de 4,5%. Daí eu desconto desse valor a pagar no final. Entenderam? O crédito me reduz a carga final a pagar. Agora, a partir do dia 6, acabou. Acabou. Não tem mais crédito presumido. Isso significa 27 centavos por quilo de suíno vivo. ou seja, 35 reais por cabeça de suíno. Vocês imaginam para a frimeza, para a Copa Agrilo, para as cooperativas, para o produtor, vocês acham que tem margem para tirar 35 reais por cabeça e dar para o governo? Não tem condição. Não tem condição. Acabou com a cadeia produtiva não só do suíno. Isso é válido para o frango, para o trigo, para o óleo de soja, para o peixe, para o leite, todas as agroindústrias. Hoje a lei, hoje está em vigor a lei que não pode mais ter crédito presumido do PIS e Cofins. O que está se fazendo? a OCB junto com todas as entidades nacionais, a BPA, o pessoal do grão, o pessoal do óleo de soja, a CNI, está todo mundo tendo reunião todos os dias com o Ministério da Fazenda, com o presidente, o próprio Marcelo, acho que depois vocês vão comentar um pouco, todas as entidades estão batalhando para dizer basta, não tem condição, está quebrando, está assinando a falência da agroindústria brasileira. Então, os nossos deputados, federais, senadores, estão muito envolvidos nessa briga para reverter essa portaria, anular essa portaria. É muito difícil. E a única forma que tem mais rápida é conseguir uma liminar no Supremo Tribunal Federal, suspendendo essa portaria. Mas você sabe quem é o nosso Supremo Tribunal Federal, não é? Eles estão tomando decisões que o executivo quer. Então, não tem muita esperança por aí. E o outro caminho é fazer com que o presidente do Senado devolva essa portaria para o Ministério da Fazenda, que daí configura uma rejeição do Senado com essa portaria, daí ela passa a não valer, a partir do momento que ele devolve. Porque medida provisória ela tem um prazo de validade de 90, tem algumas que é 180 dias. Aí vai para o Congresso e o Congresso analisa se aprova ou não aprova. Se não aprova, devolve e o presidente tem que desistir daquela portaria. Então, a única esperança nossa nesse momento é política. Que o Senado Federal, junto com a Câmara dos Deputados, devolvam essa portaria para o Executivo para que ela não vingue que já estava lendo. E eu tenho prazo até o dia 20, porque eu tenho que recolher os tributos federais no dia 20 de cada mês. Então, olha a pressa que se tem, só tem prazo até o dia 20. Se isso não acontecer, R$ 35 por cabeça de suíno a menos que todos nós estamos tirando do bolso e dando para o governo federal. Infelizmente, essa é a realidade, é a verdade, não é fake news, isso é a verdade, é o que está acontecendo hoje. Então, eu deixei por último a reforma tributária porque é fatal. Se não houver mudança, nós teremos muito problema de viabilidade. E, para encerrar, nós adotamos a frimeza um slogan, é carne, a carne suína, a carne que o mundo prefere. Porque é a maior carne mais consumida no mundo, realizamos cortes especiais para agregar a isso e continuamos acreditando e conscientes que é a carne mais preferida do mundo e é a melhor carne do mundo. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Aplausos Aplausos